Estás à vontade de você chegar a perguntas? Ô Paula, imaginamos que é um bocadinho falta de educação fazer-lhe perguntas nas suas costas, verdade? Pois, mas é isso que vai acontecer, Paula, desculpe. Os anjos não têm costas. Pronto, despeis. Ô Paula, basicamente são perguntas rápidas, de resposta rápida, para testarmos, enfim, a rapidez de raciocínio e de pressão sobre o convidado. Está a ver? Estás feita. Muito bem. Diz isto. Paula, é chique dizer sofá em vez de sofá e não se pode dizer vermelho só encarnado? Exatamente. Mas eu não sou a inventora disso, atenção. Era só para saber a sua opinião. A minha opinião é que efetivamente sofá é de origem francesa... Ah, sofá. Sofá, pô. Diz aquele sofá encarnado. Aquele sofá. Mas a malta hoje em dia diz sofá. Muito bem. E a outra qual era? Encarnado. Era o vermelho encarnado. Por exemplo, não se pode dizer a cruz vermelha, não é? Tem que dizer a cruz encarnada não pode ser. E há outras palavras que não se pode dizer. Mas, de facto, o encarnado é mais tradicional nas famílias tradicionais. O vermelho, não. Mas esta explicação que não seja uma lei que eu esteja aqui a criar. Sim, é liberdade, não é? É liberdade dentro da cabeça. Cada um faça o que quiser. E por falar em fazer o que se quiser, em que circunstâncias é que uma senhora pode dizer um palavrão? Quando me vem do ama, porque há dentro e quando tem razão para isso, eu digo imensos. Mas quer dizer, mas eu não sou uma senhora, sou uma menina que... Não, não tenho pachorra. Olha lá, filha, mudei de conversa. Ô Paula, tratar o cão por você é chique ou é parouro? Olha, eu tenho um pânico de cães. Os cães, como sabem que eu tenho medo deles, vêm sempre desmordar, descar as pernas. Os cães sabem que... Os cães são os seres com uma capacidade de perceber o que se passa superior a que não a julga. Mas se tivesse um cão, tratá-lo ia por você? Eu não o tratava por nada, que eu não ia, eu não posso ter cães, porque eu tenho medo de cães. Eu não quero cães. Ô Paula, eu tenho os cães dos vizinhos que me acordam às vezes às seis da manhã. Não há direito. E eu adoro os vizinhos e eu não sei como é que eu ia dizer. Mas eu lembro os vizinhos da Paula Bobona. Mas acabavas-lhe com os cães. Não acabava nada, põe-lhe uma coisa... Um assaime. Um assaime na boca, porque há cães finos. Paula, isto tem que ser resposta rápida. É verdade. Ô Paula, a que figura pública, de qualquer área, é que gostaria de ensinar boas maneiras? Ai filha, era o coletivo, mas... O coletivo? Dava um workshop ao país inteiro? Dava. Eu já me propus fazer isso, mas ninguém me toma a sério. As pessoas gozam imenso comigo, não sabemos porquê. Deve ser por qualquer coisa que o dia será explicado. Muito bem. Ô Paula, se pudesse escolher o nome da última filha de Cristiano Ronaldo, em vez de Alana Martina, escolha o quê? A Alina Martana. A Alina Martana. É diferente, mas... A Alina Martana. Olha, como se sabe, o príncipe Harry vai casar já no próximo ano. Se for ao casamento do príncipe Harry, que presente é que lhes levava? Levava-lhes uma tanga. Uma tanga? Então... Ela deve gostar. Muito bem. Ô Paula, então para finalizar esta pressão no ar, a única coisa que lhe pedimos, vamos então ser justos e pedir para a Paula olhar para a frente e não se mexer. Não se pode mexer a partir deste momento, Paula. Não sei se consegue aguentar. E vamos então tentar fazer o mesmo teste que fizemos a Virgílio Castelo. Foi a pressão no ar. A Paula, para agora. Mas não se aguentou. Olá, obrigada por teres visto este vídeo. Se gostaste, faz like e comenta. E clica aqui para subscreveres o canal. Ou aqui embaixo para veres outro vídeo. Se não vires outro vídeo, nem subscreveres o canal, há uma suricata no Botsuana que vai morrer. Pelas suricatas. Força.